Antes dos bombeiros entrarem em ação, uma solenidade com direito à banda reuniu empresários, veículos de comunicação e o prefeito Iris Rezende. A bandeira do Brasil foi achiada no maior prédio do país. O edifício Orion tem 50 andares e vai contar com hotel, restaurantes, shopping, hospital e várias clínicas voltadas para a área da saúde. Nós tentamos reunir num só lugar nessa cidade, nessa área de saúde, todos os segmentos médicos para que o usuário possa ter num só lugar toda a solução da sua necessidade. Em um prédio desse tamanho, onde milhares de pessoas vão passar todos os dias, é preciso segurança. Oito viaturas e 34 bombeiros participaram de uma simulação de explosão no Orion. Meia pista da Avenida Portugal, no setor marista, foi fechada. Tudo feito para parecer o mais real possível. Uma explosão seguida de incêndio. Vítimas machucadas, correria, fumaça. Resgate feito a 191 metros de altura. De rapel, os bombeiros descem um homem com todo o cuidado. Sempre que envolve um salvamento em altura, a gente fica um pouco apreensivo, porque toda segurança na altura, todo cuidado é pouco. Então a gente tem que fazer lá da nossa segurança e da segurança da vítima. O helicóptero dá apoio do alto. Embaixo, pessoas machucadas por escombros à espera de socorro. Mas os homens do corpo de bombeiros nem sempre conseguem encontrar todas as vítimas. Os bombeiros agora usam o auxílio de cães para poder tentar encontrar vítimas que possam estar ocultas aqui nesse desmoronamento. Ele já vai soltar ali o cachorro para poder fazer essa busca. As vítimas são transportadas em macas e pelo elevador. Nesse prédio, descer mais de 50 andares de escada significa perder tempo. Por isso, os elevadores foram planejados para serem usados em casos extremos. Não é possível utilizar em caso de incêndio, porque ele tem todo um sistema também estanque de isolamento e com fornecimento de energia de geradores internos também. O gestor técnico da obra diz que o Complexo de Saúde Órion é o prédio mais seguro do país. Ele tem um sistema de comportamentação de células de sobrevivência. O que você faz são comportamentações verticais e comportamentações horizontais. O que é isso? Você não permite que o fogo, igual aconteceu num prédio de Londres, por exemplo, eu faço uma chaminé no prédio, ele é estancado na posição onde ele acontece. Então, ele não propaga. Além disso, você tem sistemas de deteção de fumaça automatizado, que acionam um sistema de manejo de fumaça automatizado, que fazem suflamento e captação de ar. Então, as pessoas não morrem por sufocamento onde elas estiverem. Nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui, não só treinando o nosso pessoal nas ações operacionais, mas também conhecendo o que tem na rede preventiva de uma edificação como essa. É uma edificação muito moderna e que, desde o projeto até esse momento, agora final das obras, o Corso de Bombeiros tem acompanhado, vistoriado o que está sendo instalado. O Corso de Bombeiros tem acompanhado,